Música Superior Tribunal de Justiça decide que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, deve fazer dupla visita antes de multar pequena empresa que trabalha com gás de cozinha. A dupla visitação é prevista na lei que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse mecanismo garante que durante a fiscalização desses empreendimentos, o fiscal faça uma notificação para que a eventual irregularidade seja corrigida e somente depois, na segunda visita, seja aplicada uma possível penalidade. No caso que chegou ao STJ, uma pequena empresa que vende GLP, conhecido como gás de cozinha, foi multada por armazenar recipientes de forma irregular. A empresa entrou com uma ação para anular a multa, alegando que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, não respeitou o procedimento de dupla visita prevista no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A multa foi anulada pela primeira e segunda instâncias. Mas a ANP recorreu ao STJ alegando que o gás de cozinha é um produto inflamável e perigoso, razão pelo qual seria aplicável a dispensa da dupla visita na fiscalização que envolva alto grau de risco. O caso foi julgado pela primeira turma do STJ. O relator, ministro Gurgel de Faria, citou o precedente da primeira turma de que é necessário que os órgãos administrativos listem, por meio de ato infralegal, as atividades nas quais poderia ser dispensado o procedimento de dupla visita por serem considerados de alto risco. No mesmo precedente, a primeira turma entendeu que o ato normativo da ANP não apontou o armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás cheios e vazios como um ato perigoso e passível de ser multado na primeira visita. Desta forma, a primeira turma negou o provimento ao recurso especial da ANP, reafirmando que a agência deve seguir a regra de dupla visita ao fiscalizar microempresas ou empresas de pequeno porte que trabalham com gás de cozinha.